Acidente com vítima fatal em Conselheiro Pena O acidente aconteceu ontem 30.09.00 à noite na cidade de Conselheiro Pena onde o condutor de uma motocicleta perdeu o controle da direção em uma curva dentro da cidade, bate em um poste e cai ao solo. O condutor que é inabilitado foi socorrido para o hospital e a carona, Raimla Vernecht, 29 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. A equipe da perícia foi acionada, deslocou até o local e removeu o corpo de Raimla para o IML aqui em Faladares. Que Deus conforte o da família e amigos. Comando geral grupo família seu canal de notícias PENIX canal inscreva-se no canal e ative o sininho obrigado. Acidente com vítima fatal em Conselheiro Pena O acidente aconteceu ontem 30.09.00 à noite na cidade de Conselheiro Pena